BEM VINDO AO CANAL PADAWAN GAMEPLAYS Bem vindo ao canal Padawan GAMEPLAYS Falar com vocês é Padawan O negócio é o seguinte que eu já estou aqui de volta Vamos começar a nossa turnagem aqui Eu já comprei todas as nossas motinhas Olha só que beleza como vocês já podem ver aqui no background Olha que maneiro Motos, triciclos, quadriciclos Está tudo aqui na nossa garagem Parece até pequena a garagem né Você olha assim Caraca Vamos começar aqui do fundão Vamos começar aqui do fundão então Vamos começar Pela nossa Avaros LCC Avaros Rosinha Vamos começar a turnar por essa aqui Bom vamos primeiro Eu não sei se dá para turnar lá Nosso clube dos motoqueiros Mas é maneiro a moto Olha o rodão, rodão Maneiro hein Então foi o seguinte, vamos na Los Santos Custom Que lá com certeza dá para dar aquela turnada E depois a gente vai lá no clube dos motoqueiros Ver se vai conseguir alguma coisa Não sei como é que faz Passei direta aqui, moto, vamos lá Bom, vamos chegar na Los Santos e eu volto Muito bem Muito bem, chegando na Los Santos Vamos naquela turnada e daquele jeito Beleza? Vamos lá Tchau 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 Todo amor Agora vamos ver como é que ficou a motinha Motinha irado, gostei Olha que beleza, vamos ver Caceta! Rodão maneira Pô ficou do cacete essa moto hein A nossa Avarios LCC Avarios, gostei Eita, vamos dar uma esticada com ela aqui? Bom, vamos levar para a nossa garagem e vamos trocar de moto E vamos partir para a próxima e tudo mais Galera, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like Não esquece de se inscrever no canal, não esquece de me seguir no Twitter, Facebook Instagram, Snapchat, nas demais redes sociais Tamo junto, falou? Eita! Valeu galera, com isso, um abraço, até o próximo vídeo Valeu, fui! Eita!